E aí, meus queridos, bom vídeo, estamos continuando com a nossa série do The Eye E bom, hoje a gente está aqui, né, pra jogar um pouco com o nosso querido e amado Eu vou ver ainda aqui, diram que a gente vai jogar, mas é com Apex, eu tô dizendo aí, galera Bom, o Apex que a gente vai jogar hoje é o Tiranossauro Rex E outros dinossauros também, assim, a gente perdeu o Rex, né, galera Bom, o Espino a gente não consegue jogar, infelizmente, mas vamos tentar jogar com o Rex aqui Vamos pegar aqui o teclado, que que é essa que o cara impõe E bom, sobre o Alossauro, galera, ele tá com alguns problemas de crescimento Eu não tô conseguindo crescer aí muito bem E bom, tamo aqui, né, tomara que encontrou um server, encontrou vários Vamos entrar nesse daqui de 40 players, confirmar Bom, ou é Rex ou é Giga Uta, não Galera, melhora o Uta, porque, né O Tinha, a gente pode fazer várias coisas com ele E, galera, já tamo com o... com o... com o Mimo Não, o Alô Caramba, não era tu que eu queria, não, mano É? Vamos ter que jogar com ele até ele morrer, né, galera Tá muito escuro Não, galera, eu vou mudar de servidor aqui e já volto Bom, galera, eu já mudei aqui, fiz a skin do Tinha Epa, filho, vamos lá na atividade Ai, que bonito, cara Bom, galera, correu um erro Eu não liguei a câmera Aí eu fiquei falando sozinho, né, galera Mas acontece, é bem normal Porto tá bem aqui Já tem gente aqui, já, mano Bom, galera, pra gente subir vai ser meio difícil Tá amanhecendo? Óbvio que não, galera Tá muito... Muito tarde, gente Bom, a gente pode subir nos containers Mas acho que nessa última instante Não consegue Porque a gente é bem pequenininho A gente é um inútil ainda Bom, galera, o porto é a nossa casa, né Todos sabemos que o porto é o Zutas, né, galera Mas também tem a doca dos Zutas Que é o lugar mais padrão do Zutas, ó Epa, filho, tá vindo em direção da parede Olha a altura disso aqui Isso aqui a gente precisa subir Tinha que usar o teclado, galera Consegui Gastamos um pouco de estamina, mas de boa Tá chovendo Uma olhada aqui Ah, não Bom, galera, vamos ver aqui a hora Acho que é as duas da manhã Eu não sei É bem ruim de enxergar A qualidade não tá muito boa, mas... De boas, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos explorar aqui o porto Você vê que eu já conheço ele, né, galera Mas vamos ver Aqui tá de noite, então tá bem difícil de enxergar Então temos que explorar aqui o aqui É, não é minha primeira vez no porto, mas... É a primeira vez que eu estou dentro do porto, né, no caso Bom, não tem nada Muito ruim, mas muito bom também Não tem outra, não tem ninguém aqui no porto, né É, é muito complicado Bom, isso aqui não é um penhaço A gente vai tentar dar a volta, né Bom, galera, eu acho que os utas estão pra cá Porque a gente tem uma pedra aí Que é a pedra dos utas, né, como mais conhecido, né Pedra dos utas Bom, galera A minha missão é ir pro Lago Gêmeos Eu não sei onde ele fica Desculpa, galera Eu não sei onde o Lago Gêmeos fica É, mas vamos tentar procurar, né Achar o Lago Gêmeos Não, vamos ao fácil Olha o barulhinho, mano Muito fofo, mano Muito fofo Esse é o novo, recente modelo do Tairaptor Só há muito tempo atrás, né Vamos dar um sujotinho Vai demorar pra gente ficar adulto Vai demorar pra caramba Mas a gente consegue, eu acho A gente não tá sofrendo muito com o Lago, né A gente tá morrendo muito Tá morrendo, mas a gente tá conseguindo Não conseguiu pra seguir reto apenas Mas, galera, pra vocês que não sabem Onde que é o que for correr É a tecla B, né É aqui, né O B Do lado do X Debaixo do... Não tão de baixo, mas... Do lado, meio baixo do Y E do lado do B Acima do B Do A, no caso Y, pareja e A Não sei o que que faz Para entrar você quebra o teclado, né Galo O Lago tá bem aqui na frente, mano Eu quero ter me tarde E seguir na pedra Porque quando você tem luta lá Eu não digo nada que não tenha Mas o cérebro tá meio vazio Tem 300 pessoas, então... Com certeza não vai ter, né Bom, galera, o tempo passa tão rápido Que já já vai amanhecer Mas tá bem escuro de enquanto Vamos ver aqui Tá bem pra cá, galera Que água aqui? Vamos tentar subir na pedra Acho que a gente não consegue Descer por esse lado aqui Bom, galera Tem um outro jeito de subir Na pedra dos outros Que é mais simples, né Que é ser... Presta a mancinha Na água mesmo Sem medo E sobe Por uma pedrinha Por uma estradinha, mano Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu dar a volta Tem um Ava aqui perto Muito bom, Ava Continue gritando Continue gritando Continue Ai Dá pra gente atravessar por aqui, ó Vamos ver, galera A pedra tá aqui, certo? Aqui, ó Aí, ó Cês tão vendo? Aquela brechinha Dá pra ir subir Que jeito bem mais fácil Tem um Ava aqui Vamo vir aqui, né? E aí, ó, galera Só tem que saber, né? Não! Não, o que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Meu Deus! É, galera Vamo parar Vamo parar Vamo parar, gente Vamo morrer afogado É É, meio que não deu certo Mas de boa É normal Agora vamo deitar Pra recuperar Vamo ver a hora Também Vamo ver a hora E agora, galera É um pedido aí Do Todd Caramela Por que não acha Que não ouve aí Cinco e seis São quatro Olha como o tempo passa rápido São quatro da manhã já Dá pra enxergar? Não, ainda não dá Tá bem escuro Ainda vamo esperar mais o tempo Que bonitinho Mano, eu tô doido Pra ver a cor desse Uta, mano Mano, vamo tentar Achar esse ave Já tá me estressando Vamo ver Com certeza Ele deixou pegadas O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Ah, são vagalumes Olha que legal, galera Vagalumes Mas que era carcasa Mas que era moço Tem pegadas São linhas Ó, pra lá tem Um rio Vamos pra cá Ai, tem um lago Será que é um lago gêmeo, galera? Pô, mano, vou ficar bem Fez que a gente cumpriu Que a gente cumpriu o desafio A missão Metida Tá pra lá O lago Vamo ver se é o lago gêmeo Os alfaginos Bom, galera Eu tô doido Pra amanhecer Vamo ver aqui Pra lá O lago tá Vamo vim Vamo direto É, restam 14 minutos Pra gente chegar lá Mas bora, né, galera? Não! Meu Deus Eu quase que eu quebro a perna Mano Tá muito escuro Não consigo enxergar nada Mas a night vision É bem boa A do Dio Mais ainda Porque o Dio, galera Ele é apropriado Pra caçar a noite Ficar ativo de noite E não ficar tão ativo De manhã Porque as cores do Dio, galera São bem Como que eu posso dizer? Chamativas, né? Vamo dos mar São bem chamativas Aqui Bom, galera Eu sei que é reto Mas eu preciso usar o faro Pra não esquecer Porque eu posso tá dando voltas, né? Aqui Ó, a gente tá com sede Nossa, tô com muita sede Não tô com muita sede Mas Vamos aqui beber água No laguinho É, galera Nossa estamina A gente não consegue Regenerar andando Tá A gente tem que deitar É chato, mas É a vida, né? Vamos correr Não tem gente que consegue Operar andando, velho O que que é isso? A pedra? É a porta Eu não vou ficar Muito pra trás Porque vai O que é isso? Ah, um tronco Porque é uma Uma coisa Os alfari Epa, mano Tem pegado Não sei se sumiu Não sei se sumiu Tomara que seja Porque se for, mano Aí É melhor Se não for, tô lascado Bom, galera Se for o pântano Eu vou tá Muito encrencado É horrível De se viver Ó, tá amanhecendo Tá chovendo Amanheceu? Mas vamos usar Nightwizard Não, não tem necessidade Pra usar Tá bem claro Ainda não Tá claro E olha a cor do nosso Uta, galera Não dá pra ver muito bem E esperar amanhecer mais Bom, galera Nós temos que tomar Muito cuidado Se for o pântano, galera A gente tem que ficar Atento Porque pode ter espina Pode ter tudo Que você pode imaginar Lá Se a gente tiver Alguma coisa Que a gente possa Caçar Melhor não der É, eu tinha esquecido Que não dá pra usar O faro andando E tem algo aqui Não é nada Vamos seguir reto Tá pra cá É sinal que segue Usar o faro chovendo Eu tinha esquecido Esse detalhe Amanhece, cara Amanhece Vamos vir aqui Teclar Vê que horas são Seis da manhã É Mas sete da manhã Já dá pra enxergar melhor Não dá pra ver Muito bem agora Vamos vir aqui No solzinho É O sol tá pra lá, galera Muito bom Ah, mano Tá chovendo Que ódio Não precisa ser o faro Bom, né? Tá bom Que horas são Agora Não nos crescimento Esse groto Tá setenta por cento Nossa, a fome Tá muito ruim, galera Meu Deus Como é que vocês Param logo, meu? Desligo gente De comida Ó, tá aparecendo, Joga A gente tá com muita fome Cara, eu conheço Esse lugar aqui Como central Eu tô reconhecendo Bom É tipo uma planície Aqui Mano, cadê Esse lago Aqui É o Lago Gêmeos É Se eu vi Bichinho É Chegamos No Lago Gêmeos Eu acho Que é Lago Gêmeos Eu não tenho Corrigem Que já joga Deu muito tempo Bom Como eu comecei O jogo Recentemente Galera Não sei Se aqui É o Lago Gêmeos Mas pelo Formato Eu Formato É Eu acho Que é É, né Eu não sei Tá dando Que isso, mano É uma ponta De boa É uma ponta Bom Chegamos No Lago Gêmeos Entre assos Eu não tenho essa menor ideia Se é Lago Gêmeos Ou não Já vamos beber água Aqui Olha a cor Do nosso Tinha Galera Que top É Tipo um Golden Uta Muito top Olha só Olha gigantesco Fih Olha o grande Ele, mano A gente tá com Bastante Fome Tomara que Para de ver Agora, né Eu tô com Muita fome E tem Um bichinho Que eu acho Que é um Velo Eu acho Que é um Velo Não tenho Certeza É, galera É o Lago Gêmeos Só pra Eu Memorizei algumas Paras do Lago Gêmeos E aqui o Lago Gêmeos Chegamos Cumprindo nosso objetivo É, vamos tentar Achar comida Aqui a gente Aconteceu Que a gente não Vai acabar agora Vamos jogar Mais um pouquinho Com o Tinha Aproveitar Que a gente chegou Aqui Vamos ficar aqui Por um tempinho Vamos ver aqui Ô, mano Essa visão Tá horrível Que isso Uma pontinha Uma pontinha Eu tô até Confundindo Essa coisa Óbvio Os homens Não estão Vindo É assim Óbvio 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 Já vamos Tirar Aquela Thumbnail Que todo mundo Gosta Né, galera Vamos tirar aqui Foto da Thumb Vamos ver aqui E Espero que tenha gostado Valeu Falou Até mais Não Eu Falou Até mais Foto da Thumbnail